Olá, boa noite! Você conhece o verdadeiro significado da lua de mel? Eu vou ler um pedaço para você e se você gostar, leia o resto do blog. Não é incomum que alguns termos estão adquirindo o significado metafórico. O uso e os costumes variam ao longo do tempo e às vezes mudam completamente o sentido que os originou. Se falamos sobre a lua de mel, poderíamos supor que nos referirmos a um curto período imediatamente após o casamento e que o casal desfruta de uma ternura enjoativa. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre essa história, basta acessar o link que está na descrição do vídeo contendo o link do artigo. Vai ser uma ótima leitura e se você gostar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ver a medúzia mais vezes. E é isso aí. Tchau!